Oi gente, aqui é a Ebi. Oi gente, aqui é a Bebi. 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 Faz de novo, faz de novo, Green. Ah não. Faz de novo. Não, não, não. Meu Deus, cara. Foi muito suado isso. Galera, estamos aqui em mais um vídeo de Caça Obsidian aqui no canal. E bom, galera, o Caça Obsidian é um minigame muito fervo. Vocês podem ver ali, ó. Deixa eu tirar isso da minha frente. Pronto. Aqui, galera. Como vocês podem ver, o Caça Obsidian tem uma torre no... Ah não. Meu Deus, cara. Olha isso. Vocês estão de sacanagem aqui, minha cara. Eu apresento-vos a torre da Bebi. Esse aqui é um desafio não, velho. Nem eu, mano. Pelo amor de Deus, galera. É o seguinte, Caça Obsidian é um minigame que tem uma torre no meio e cada um nasce em uma torre diferente. Vai ser soteada o lugar que cada um vai nascer, porque o parkour é um mais difícil que o outro e tudo mais. Bom, galera, chegando aqui no meio, tem outro parkour pra fazer. E quem quebrar esse obsidian três vezes, vence, tranquilo? Bom, basicamente vai contar ali os pontos do lado e se a pessoa quebrar, ela morre e volta pra torre. Então não tem problema de quebrar três vezes a mesma obsidian, tá ligado? Então é isso, galera. Esse é basicamente o minigame. Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí e se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição, beleza? É isso aí. Vamos, vamos, vamos então sortear, galeris. Bora lá. Vamos sortear, então. Meninas, meninas, vamos sortear? Claro. Let's go. Let's go. Ok, peguei o Laranda. Peguei o Laranda. Pegue a sua, maneiro. Com licença. Obrigado. O sotaque do Green, menina, é muito engraçado. Eu vou pegar a minha. Ai, Matheus, eu peguei. Não veio. Vai, gringa, vai, fecha aí, tem. Eu sou verde. Olha lá, que é mesmo. O que é isso? Quase que eu fui o azul de novo. O azul é o melhor. É melhor não, Silvia. Vai, bota o Matheus e o Green colocar. Ah, não. Acho que eu preciso dar OP pro Matheus. Eu coloquei. Aí, foi. Eu já, eu não apertei o botão. O Green, boa. Beleza. Obrigado, Matheus. Obrigada, muito obrigada. Então vai. Menina, menininha. Greena, greena. Greena. Greena é muito bom, mano. Greena. Greena. Podemos ir, meninas? Podemos. Vamos parar com essa viadagem. Ai, a minha torre é muito difícil, Marcão. É uma pena, menina. Então vamos lá, galera. Valendo, valendo. Olha o Green, olha o Green já roubando, mano. O Green, ele tinha que sair primeiro de todo mundo. Vamos, querida. Anda. Ah, eu nasci na pior torre do parkour. Meu Deus do céu. Ah, não. Caraca. Eu já tinha... Já ia... Eu já ia conseguir de primeiro, velho. Quero apresentar o primeiro ponto Green Master. Muito obrigado. Mentira. Tchau, abraço. Eu vou ganhar isso. Eu vou ganhar isso. Meu Deus, que raiva, cara. Chega, chega, galera. Dessa voz irritante que até eu tô... Imagina a galera do vídeo. Partiu, já que tem umas 30 meninas de 4 anos fazendo isso aqui. Gente, eu queria dizer que eu tô tão mítica nesse minigame que, tipo... Nossa, não tem nem como ganhar de mim, entendeu? É uma coisa absurda alguém ganhar de mim. Ok. Nossa. Bibi fez o segundo ponto do minigame, cara. Mas já? Não, fiz um. É o segundo ponto de geral, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Eu nasci num lugar ruim. Que droga. Sai, Matheus. Não. Sai, Bibi. Me deixa. Peguei o pior parkour. Ah, o próximo. Quem sentiu na minha cabeça? Posso saber? Você tem algum preconceito comigo? Tá difícil esse parkour aqui. Não dá certo. Pô, tá tudo difícil, velho. Ah, droga. Não. Tá fácil pra ninguém, velho. Tá fácil pra ninguém isso aqui. Tá fácil pra ninguém. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tô errando o primeiro pulo. Não tá dando. Eu tô errando é tudo, velho. Tô errando só por cima, velho. Eu não consigo fazer o parkour primeiro da minha parte. Tô errando tudo, velho. Vai. Vai, Hulk. Ah, não. Não vem. Vai. Vai, Bross. Vai, Bross. Vai, Bross. Que tamanho. Eu vou matar esse. É, o Matheus. Ah, que droga. Boa, já quebrei um, hein. Quebrou um? Não, que lembrei. Então eu vou quebrar o segundo, hein. Só acho, hein. Só acho, hein. Tô, velho. É, a Bibi. Oh, não pode tacar aqui em cima, não. Tem que chegar a pé aqui em cima. Não, 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 não. Não. É, a Bibi. Nossa, galera. Tive uma ideia, hein. Tive uma ideia, hein. Eu sou zica. Tive uma ideia muito boa, galera. Sou muito zica. Galera, quem já tá com dois pontos é a Bibi. Tchau. Ah, não. Tchau, Bross. Tchau, boa. Ah, não. Filha da mãe. Ah, Matheus. Ah, Matheus. Vocês não conseguem nem chegar no bagulho. Alguém. Tô muito... Alcarazes. Não gostei dessa torre. Oh, não gostei. Eu acho que é piorar. Vocês são muito ruins, cara. Não é possível que eu ganhe todos nesse mapa. Ah. Piorar. Olha lá. Tá, mas não dá. Mas não dá. Tá, parei. Parei de camper. Parei de camper. Meu Deus. Vocês são muito ruins. Não, tá de camper. Ih. Ih. Por isso, né. Sai, Matheus. Sai, Matheus. Sai, sai. Boa. Consegui. Não. Sai, maneiro. 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 Não, não, não. Caraca, velho. Meu Deus. Calma, tá ficando tenso isso daqui. Eu ainda posso perder, galera. É complicado sem minigame. Vai, velho. Vai, pode perder. Pode perder. Oh. Oh. Ah, pelo menos. Oh, oh, oh. O maneiro tá muito maneirinhos. Maneiro. O seu canal é muito maneiro, sabia, galera? Quem não se inscrever no canal do maneiro não é maneiro. Então se inscreva no canal maneiro porque é um canal muito maneiro. Porque quem não se inscrever não é maneiro. Sim, é maneiro lá. Se inscreve lá que é maneiro. Oh, no. Não, é maneirinho. Olha os maneirinhos. Ah, não. Pelo amor de Deus, mano. Tomei só uma. Só uma. Foi. Ah, não. Tá muito tênis isso daqui. Calma. Calma. Oh, oh. Não, não, não. É ok, bros. É ok, bros. Eu demoro um ano pra chegar na torre. Quando eu chego, me derrindo, irmão. Não. Vai, bros. Vai, bros. Vai. Ah, não. Vai tudo, meu. Vai tudo porque eu estou verdinho. Ó, tá o bros. Ó, o bros. Que arco é este, meu? Ah, fica um pouco mais maduro o Green. Gente, o... Galera, galera. O Green é muito infantil, né? É. Porque ele não é maduro. Ah, não. Galera, foi um jogo aí. Ah, para. Foi uma boa piada. Foi uma boa piada. Foi uma boa piada. Nossa senhora, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou largar o YouTube e virar com medo de antes. O que vocês acham, galera? E deixa nos comentários o que vocês acham. Não é engraçado? Nossa! Suave, bros. Suave, tranquilo. De boa. De boa. Sai, sai, Matheus. Ah, não. Galera. 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 Nossa, o Matheus só foi, né, velho? Matheus vaza, né, Matheus? Tchau, Green. Tchau, Verdão. Tchau, Verdão. Green, você é palmeira, hein? Ah, não. Você mora em Luxemburgo, galera. Nem deve ter palmeiras. Não chegou, velho. Não chegou, não. Não chegou, não. Boa. Caraca, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, não, pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Ah, maneiro gameplay. Pelo amor de Deus, mano. Ô, maneiro gameplay. Mano, eu tô bem triste agora. Agora vou... Nossa, vocês estão ferrados. Ô, Matheus Monteirinho. Não. Monteirinho. Montanha, como diz a coelha. Deixa eu subir. Ah, pelo amor de Deus. Não consigo, mano. Não consigo. Sai, maneiro. Não. Gente. A gente tá nesse nível, bros. Ah, não. Para, velho. Não tá nada. Eu não tô lá, não. Ah, não. Eu caí. Seria uma pena se eu jogasse uma poção no bros. Ah, não. Eu morri. É, por isso que eu peço. Nossa, espero que você jogasse uma poção. Não tem como. A Elsa cai sozinha, mano. Joga aí. Eu pensei, vou ou não vou, vou ou não vou. É aquele e-mail. Aí, ó. Ah, não. Eu não consigo, velho. A Bibi. A Bibi foi jogar poção no bros e me matei. Eu fui jogar poção no bros e me matei. Sai, bros. Sai, bros. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Sai daqui. Ah, não. Que foda. Calma, calma. Galera, é o seguinte. Veja tudo no caraças. Olha esse português, velho. Sai ruim. Tá achando que pode, né? Tá achando que pode. Ah, não. Ah, não. Maneiro. Ô, maneiro tinha morrinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Eu só sei de uma coisa. O Matheus é muito ruim em parkour, velho. Ele tá há três anos tentando fazer parkour e não consegue. Ah, não. Maneiro. Vai, só pra te dar uma ajuda. Vai, Matheus. Tô acostumado nessa torre. É, sorrindo. Eu também não nessa, né? Mas, ó, tudo indica que eu vou ganhar. Uh! Pum, pum, pum. Tá bom. Os últimos serão os primeiros. Ah, não. Ô, mano. Os últimos serão os primeiros. Boa, Matheus. Ele aparece do meu lado. Não, maneiro, mano. Ele pegou a torre mais fácil. Se ele não ganhar essa aqui, eu dou um tiro na cara dele. Sai, ô, verdão. Sai, ô, pomerense. Ah, não, velho. Olha esse broço. Calma, galera. Vocês querem que eu ganhe agora? Vocês querem que eu ganhe agora? Eu ganho agora. Só, 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 só pra falar. Ah, mas não dá. Estão me derrubando. Eu não consigo ganhar desse jeito. Ah, não. Olha, galera. O choro é livre, né, Matheus? O choro é bem livre. É. Não. Vamos lá. Eu vou ganhar agora. Eu decidi isso na minha vida. Esse maneiro. Eu já peguei o esquema do parkour. Agora eu só preciso derrubar o pessoal. Pegou o esquema, Matheus? Aham. Eu também já peguei os scams. Os scams? Ah, não. Ai, esquema, pode bater o Matheus. Olha lá, olha lá. Ah, deixa eu ver o maneiro. Vai, deixa eu ver. Ah, não. Meu Deus. Ah, não. Eu fui atirar. Quem tá de camper, velho? Acabei de nascer, pelo amor. Bora. Ah, velho. Tá na hora daqui. Ô, Green, não adianta ficar em camper de todo mundo e no final não errar o parkour de uma forma muito tosca, né, velho? Não adianta, né, Green? Gente, só sei de uma coisa. O Broz e o Matheus estão perdidos. Filha da mãe. Eu tô perdido mesmo. Eu tô vendo que o meu espaço bugou na hora. O Green tá. Eu tô chegando na toa, mas estão me derrubando. Sai, sai. Sai, ô, Verdão. Sai. Sai. Sai de todo mundo. É o seguinte, eu decidi na minha vida uma coisa, entendeu? Eu decidi que agora é o meu momento. É o momento meu. É o momento meu, filha da mãe. O cara se esconde ali. Cadê o... Não, meu Deus, o que eu fiz, velho? Eu esqueci de correr. Maldito. Boroca, boroca, boroca. Ó, ó, cheguei. Ó, quer ver. Não. Chegou, não. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caiu, velho. Ó, 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 me derrubando, ó, viu? É, Galera. Sai, Galil. Pronto. Já brinquei o suficiente. Já morri. Agora vou ganhar, tá bom? Sai, Bros. Brincou o suficiente, Green? Tem certeza disso? Não, 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 não. Sai, Manil. Peloабroca, cara. Peloabroca, Deus. Ó, ó, foca. Tudo que é questão de meditação. Moneiro, sai daqui, meu. Meu Deus, meu Deus. Calma, meditação. Vamos lá. Isso, garoto. Penso. Agora sobe, vai. Sobe, sobe. Ah, não, ela sempre veio um bloco. Só ele. Só ele. Toda hora que eu vou fazer o ponto. Oh! A minha esponha ainda, velho. Eu não creio nisso. Sai daqui, homem. Sai daqui. Não, sou mulher. Ah, homem, eu sou mulher. Dime. Sai daqui. Dime não, dime não. Ah, não. Gente, eu sei que o Brozo e o Matheus estão muito, muito ferrados. Eu sou o defensor da torre, eu sou o guardião. Não, não, não. Mas isso, não. Meu Deus, só também uma. Só também uma só. Ah, não. Ah, não, Matheus. É a vingança do Matheus agora. Galera, e o combinado que a gente fez de deixar eu ganhar sempre? Meu Deus, mano, vocês não estão cumprindo. No versículo 4 aí, ó, tinha escrito que o Brozo ia ganhar ainda. Ah, não. Ah, não. No versículo 4. Faz ponto aí, por favor. Não, Maneiro, não vai fazer ponto, não. Nossa, eu joguei basquete com o Maneiro. Ai, 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 meu Deus. Calma. Eu tenho uma poção em alguém, será que esse alguém morre? Não. Ah, não. Vai, Matheus. Você tem que ir também. Meu Deus. O Maneiro não vai. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, Bebi. Tchau. Tchau, bebi. Tchau, vocês se encontram tretando aí que eu vou embora. Ah, não, não, não. Tchau, Bebi. É o seguinte, cara. Mano, sabe qual é o problema? É assim, vocês estão errando as brechas. Por exemplo, você mata todo mundo que tá no meio, aí você vai lá e erra o parkour, véi. É fato, véi. É meio... O que é isso? Já tô na essa, né, bros? É o seguinte, agora é minha vez. Gente, eu acho que essa torre da Bebi não tá dando muita sorte pra mim, não. Essa verde aqui também não tá dando sorte, não. Eu quero retirar essas cabeças. Não tava no meu contrato jogar com essas cabeças na torre. É muita beleza que tá me cegando, cara. Deu azar isso aqui. Eu tô falando sério. Essa beleza toda na torre tá cegando nós. Não é beleza, não, acho, hein. Acho que a gente tá morrendo mais de susto do que de beleza, né, Bebi? Só acho. Que droga, mano. Só acho. Mano... Agora é minha redenção. Minha redenção. Chamos. Chamos. Ah, não, filha da mãe. Cara, eu tô bem triste, calma. Respira. Vai, Green. Ah, não, pelo amor de Deus, mano, não acerta o primeiro bloco. Calma, calma. Eu tô desesperado com o Matheus, véi. Matheus... Ah, lá, derrubou outro. Não derrubou, não, derrubou outro. Não derrubou o Matheus, não, véi. Ô, Bebi, vai o Matheus lá, ó. Não derrubou, não. Derrubou. Por favor. Ô, véi. Calma aí, mano. Que agora é... Tá mal concentrado. Ela chegou. A Bebi, a Bebi calou. Ela tá quieta, ela chegou. Tá bom. Eu vou tomar uma boca mais nos jogos. Três, dois, um... GG, mano! Acabou, acabou, acabou. Tchá, 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 tchá. É, galera, só sei de uma coisa. É a terceira vez consecutiva que Bebi Gameplays ganha no mapa do deserto. Eu acho que tinha que mudar o mapa aí. Sim, vai mudar o mapa, galera. É, vai mudar o mapa. O próximo Caça Obsidian vai ser em outro mapa, tranquilo? Vai ser em outro mapa. Então, não vem dizer que eu sou boa por causa do mapa ou não sei o quê, galera. Só sei de uma coisa. Me tem, cara. Me tem. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like sofrimento. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição, beleza? E, mano, lembrando que o Maneiro tem um canal novo aí. Então, por favor, ajudem ele. E o Green também, tranquilo? Esses dois aí sempre estão com um canal novinho em folha. Estão já com... Quantos vocês estão de inscrito? O Green já tá com... Eu tô com 300 e poucos, eu acho. E o Green tá com? 3.500, acho. 3.500, caraca, mano. Então, galera, eu vou dar uma meta. 1k de inscritos pro Maneiro vem desse vídeo, cara. Então, ó, divulga pra todo mundo, tranquilo? Divulga pra todo mundo. E lembrando que o Broz e o Matheus também tem canal. São canais muito feras, cara, beleza? Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! E aí Legenda por Sônia Ruberti